Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal de Limba de Vona Conexão. Hoje eu vou trazer um vídeo aqui de pegar a caminhonete do Renato pra dar um rolê, mano. Eu acho que ele vai deixar, não sei. Ele nunca achou ruim de eu pegar as coisas dele. Eu pegava o Zeto, pegava o Camaro, pegava todos os carros dele e nunca achou ruim. Só que hoje eu vou levar a Luana pra dar um rolê. E pra quem não sabe, eu vendi minha caminhonete, troquei no caminhão. Eu tô com ela ainda, só que não é bom ficar andando, né? Só que não é minha mais. Mas eu vendi a caminhonete, troquei no caminhão. Aí agora eu tô com o caminhão lá, tô sem carro pra andar. Então o que que acontece? Como eu tinha prometido pra ela que eu ia dar um rolê com ela no domingo. Aí eu vou pegar a caminhonete do Renato e emprestar. Vou pegar? Não, vou ver se ele empresta, né? Porque faz dia que eu não vou lá, daí eu vou lá já pegar a caminhonete. E o povo sempre, os caras lá sempre chamam. Ô meu, você sumiu e tal, você não vem aqui? Daí eu vou lá pra pegar a caminhonete dele, sem não serão emprestar. Mas eu vou lá, vou falar com ele, eu acho que ele não vai deixar de eu pegar, não. Beleza? E é o seguinte, hoje vai ser o dia dela. Vou lá, vou pegar ela, vou lá, vou pegar a caminhonete. Vou fazer uma graça com a mulher ainda pegar a caminhonete dos outros, prestado, não é? Isso aí é de nós mesmo, né? For good! Mas é isso aí, eu vou lá, vou falar pra ela, nós vai lá, vai pegar a caminhonete, vai dar um rolê. Eu acho que no final de tudo ainda vai tudo acabar em drift. Porque eu falei pra ela que ia tirar o dia pra ela, mas no fim vai ser só pra mim. Eu vou levar ela ali na padaria, a mulher tomar uma coca ali, eu vou dar uma grada nela. Daí, tá ligado, né? Vai tentar enganar ela. Beleza? Vou ali, eu vou falar pra ela. Daí nós vai lá, vai tentar pegar a caminhonete do Renato. Beleza? Vamos lá. Oi. O que você quer com sua câmera na minha cara? Por que você fala com sua câmera na minha cara? Deve estar pronto alguma coisa, né, que você está filmando. Trolagem, trollagem! Não, eu estou brincando. Hoje o dia vai ser para o 6. O que você acha de a gente dar uma volta hoje? Eu estou. Eu sei. Então, mas o que você quer fazer? Hoje eu vou deixar você escolher. Você quer dar um rolê? Você quer ir no Engapó? Você quer dar um rolê assim? O que você quer fazer? Falei. Ah, eu queria dar uma volta, comer alguma coisa. Não sei. Isso começou a ficar caro. Ué? Vou sair só pra sair? Estou brincando. Hoje eu vou deixar você escolher. Eu acho que eu vou lá pegar o carro do Renato emprestado. Renato? É, eu acho que eu vou pegar a caminhonete dele emprestado. Ah, porque eu estou a pé. Ainda é sua. Ainda é sua. Não é bom ficar andando com a minha, né? Eu já fiz rolo dela e tal. Dei ela de ficar andando com ela. Coisa que eu já... Você sabe, né? Essas coisas que você já vendeu, não adianta ficar mexendo. Não, sim, de boa, mas... Sei lá, né? Será que o Renato vai liberar assim? Bom, assim, eu sei que ele é de boa pra você, entendeu? Mas sei lá. Vamos ver, né? Se ele emprestar, eu vou botar. Na verdade, assim, eu quero pegar ela pra dar um rolê com o Seca Caminhonete dos Caçadores de Lenda, né? Pra ser um negócio mais legal, assim. Ah, não. Sim, vai ser... Vai ser legal, você entendeu? Porque muita gente conhece a caminhonete. Sim. Você entendeu? Onde de cor, pessoal, vai guardar a caminhonete e tal. Vai ser chamativo. Vai ser um rolê normal. É, então, eu tava pensando nisso aí também. Entendeu? Vai ser um rolê meio diferente. Mas eu topo. Então, beleza. Então, vamos lá pra ver. Vamos lá. Beleza? E é isso aí. Agora eu vou lá. Eu vou ver se eu pego a caminhonete dele. Daqui a pouco nós voltamos. Oi. Hello. Firmeza? Bom dia. Bom dia, como é que tá? Tô bem aí, você? Tô bem aí, né? Tá bom, Mati. É, pro seu eu não sei, mas pra mim eu tô pensando numa coisa aí. Ah. Você sabe que quando eu venho, assim, pedir algum bagulho pra você, você nunca fala não pra mim, né, cara? Hoje eu vou falar não, então. Eu duvido, velho. Hoje eu vou falar não. Você não consegue falar não pra mim? Eu não vou falar não, filho. Da chave da caminhonete. Eu tô pedindo a chave já, porque se eu falar assim, pressa a caminhonete, tal, vai ser toda aquela lenga-lenga, né? Mas por que eles querem que eu pego a caminhonete? É, porque eu tô sem carro e tô de a pé. Ah, é? Você vai dar uma olhe? Vou. Tá. Ué, você não ia falar não? Não, hoje eu não vou falar não, não. Deixa a carta do meu irmão tomar pra mim, pra você falar. Ixi, aí, eu só ia pegar o carro, já sobrou pra fazer as coisas, já. Não, 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 não. Olha essa câmera que é essa. Você gostou? Tinha. Você comprou uma câmera dessa também, né, grandona, né? Eu usei com o tempo no meu editor, era assim. Ué, mas você não tinha comprado agora, você comprou uma... Não, eu comprou uma A7S. Igual do seu irmão. Da hora, hein? Parabéns, cara, você merece. Obrigado, nego. E aí, guris, e quantos você tá? De boas? De boas. Tô acostumado com o carro automático, já fui colocar o pé na embreagem. Vou dar um olhão no capão. Bom, Diego, já que você é pra você, eu queria ir lá no drift, né? Dar um rolê. O que você acha? Depois que você levar eu em algum lugar legal, eu até posso ir com você, né? É, não é legal? Ah, é, mas isso mesmo. É que você tá acabando o domingo, né? Você devia ter ido cedo, né? Isso é. Aproveitar mais, né? É, rapaziada. Trazendo o videozinho aqui pra vocês. Só dar um rolê mesmo do dia. Pegar uma caminhonete do rei pra dar um rolê. Qual é o dia que você não faz um rolê, né? Você tem um. Paralho, é um gás, né? Você perdeu o costume. É diesel, não gasta muito. Macia, né? Macia, bem gostosa. Vamos comprar pra nós? Vamos. Sabe, eu tô pensando em trocar meu carro de drift também. Por quê? Ah, eu meio que enjoei um pouco do ômega. Mas e a Mercedes? O que você fez com ela? Por que você não pega ela? Então, eu tô fazendo, eu tô preparando ela também, a Mercedes. Só que assim, na verdade, a Mercedes eu acho que ela é um pouco pesada, sabe? Aí agora eu não sei se eu preparo a Suprema. Eu andei minha vida inteira no Drift de Suprema, né? Agora eu não sei se eu preparo a Mercedes mesmo, né? Ou se eu vendo todos, se eu vendo tudo eles, todos, vender tudo os carros. E pego um só bão, bão assim mesmo, sabe? É, também. Pode ser. Porque carro pra nós andar, tipo, minha família não vai faltar. Tem o meu também. E se você precisa de um carro, assim, chama atenção. Mas pra andar no fim de semana tem o caminhão agora, né? Não, fim de semana tem a caminhonete, né? Sim, mas eu falo assim, você tá com ideia de colocar um carro legal pra fazer drift, entendeu? Aí tem que ser então o carro, então. Não, mas aí eu tô pensando, porque igual, ó, fim de semana passado, meu carro tá numa oficina. Esse também deu esse problema, né? Então, o que que eu tô pensando? Eu tô pensando em pegar um carro e fazer tudo de novo, um carro mais bonito. Que realmente eu enjoei do ômega, sabe? Então, vamos ver como é que vai ser aí, como é que vai ser o andamento. E isso aí, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês dêem uma ideia aí, que carro que eu pegaria. Olha o cheiro, então, tudo. Que carro que vocês acham que legal, dá umas ideias, que carro que eu tô pensando em pegar. O que que vocês acham? Dá uma ideia aí pra nós. Deixa nos comentários aí. Tô pensando em trocar de carro. Eu acho que eu vou vender o ômega, eu gosto demais do ômega. Mas eu acabei que enjoando também já, porque faz três anos o mesmo carro, faz sete anos que eu tenho a Suprema. Então, eu acabei que enjoando assim dela de ômega um pouco. Agora, vamos ver o que que eu troco, que carro que eu vou pegar agora. Falaram que eu tô quase não devolvendo mais a caminhonete? Ah, eu, por mim, não devolveria não, hein? Vamos comprar dele? Vamos pegar pra nós? É, eu gostaria da caminhonetinha, mas ficou confortável. Ele colocou uns pneuzão agora BF, ó. Ficou bem mais alto agora. Agora é pra entrar nos buracos mesmo. Da hora a caminhonete. E é isso aí, galera. Vamos lá, vamos pegar a caminhonete pra dar um rolezinho mesmo na cidade aí. Só pra fazer um rolê mesmo. Hoje não tem drift, hoje não tem grau. Hoje é só um rolê com a família. Tava na hora, né, de dar um rolê com a família? Sim. Muito sol aqui. Aí a imagem tá meio estranha por causa que tá sol aqui, o lugar que a gente tá. Beleza, galera? Vamos lá, vamos dar um rolê. Ó, eu queria agradecer aí a cada um de vocês que tá dando aquela força banana no canal, dando aquela fortalecida. Pra quem estiver chegando agora, deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos. Eu vou trazer vários vídeos com o caminhão. Agora eu vou estar trazendo os vídeos com a caminhonete também. Ó, achando que tem caminhonete? Tá acostumando, hein? Os vídeos da Bila, os vídeos da Mobilete aí que o Boquinha falou pra me fazer. Eu vou trazer vários vídeos da caminhonete. Ai, meu Deus. Desculpa o vento aí que tá ventando bastante aqui. Beleza, vou trazer vários vídeos da Mobilete. Eu vou montar o motor, vou fazer uma pá de vídeo aí. E vamos aí. Vai deixar nos comentários o que você quer que a gente faz. O que vocês... O que vocês querem que a gente vem trazendo aí. Dá umas ideias pra nós. Hoje a gente tá com um monte de coisinha aqui pra fazer. Só que eu larguei tudo de canto. Só que a minha cabeça tá lá. Então eu tô meio perdida ainda. Mas daqui a pouco eu volto em normal. Olha o normal. Beleza? Vou levando a família aí pra dar um rolê. Esse vai ser o vídeo de hoje. Tamo junto. Como é que é? Mas você falou que você só deu uma volta só. Mas daí você vai lá onde ele estiver lá aqui. Como que você vai chegar nele e ele vai falar? Ah, vim aqui no rolê. É, mas você furgada aí. Com a minha caminhonete ainda vem pra cá ainda. Tá comigo, onde eu quiser. Ai. É, vai sobrar e eu tenho que trocar pneu lá. Isso sim. Já que você chegou lá, viu? Mas eu acho que não sei se ele vai estar lá. Daqui a pouco eu vou ligar pra ele. Pra ver se ele tá lá. Faz dia que eu não vejo ele andar com zeta. E aí? Gostou do sorvetinho? Aham. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Agora é minha vez. É, né? Agora eu deixo. Acho que eu vou lá no drift então. Será que o Renato tá lá? Vou ligar pro Renato ver se ele foi pra lá. Ah, vai lá. Segura. Nossa, eu não arregue aqui. Vamos de novo? Não. Ali é uma embaixadinha, né? Dá um friozinho. Nossa, que ruim. Tem uma depressãozinha aqui. Abaixa de uma vez. Dá um frio no coração. Agora é a nossa vez. Agora não vai nada no drift. Será que tá notado lá? Não importa. Não sei lá. Vamos lá pra ver. Duas horas depois... 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 já acabou o pneu velho olha aí eu falei que ele é nada caralho cadê o que macaco eu não hoje eu sou só até eu estou de rolê eu só vou olhar já tá de luvinha mesmo é para apertar e falar na sala na mão reza para não estar daquele jeito aquela de tal acho que pega logo lá vai eu fui lá pegar a sua caminhonete para me dar um rolê eu não sei o que eu vim cheirar aqui vai troca aí quis pegar a caminhonete de graça quem falou que ia ser de graça que era né eu não sei que eu vim cheirar aqui você vai cheirar pneu filho é bem isso aí mesmo e aí galera beleza estamos juntinho aqui com o renato dando trabalho no trabalho só dá trabalho esse menino velho acredita mas tamo junto e aí que você achou do rolê que eu achei legal gostei fazer até que você não fazia um Drift né aham valeu a pena gostei disso aí hoje valeu você só trabalha também não sai que vai mais nada é verdade deada foi foi da hora o rolê tá sendo massa na verdade eu peguei a caminhonete para fazer um rolê com ela né para nós dar uma volta fazer um rolê com família aí eu fui inventar de dar um rolezinho lá né eu não vou sobrando pra mim mas nada é firmeza vale a pena beleza agora vamos devolver a caminhonete ou não? hum será? vamos tomar um rolezinho a caminhonete aqui é dos caçadores de lendas exatamente o que você tá achando de andar na caminhonete dos caçadores de lendas? beleza você já tinha andado nela? não não nem eu sei eu acho né Rujá? não lembro acho que não não que eu me lembre não mas é isso aí galera quem tiver chegando agora deixa aquele like se inscreva no canal compartilha com seus amigos dá aquela força para nós para nós chegar lá no sonho né vamos aí agora vamos levar o carro do Renato não queria não né mas fazer o que? vamos levar vamos ver chegou a pior parte né amor? ai que pena comigo ficava mais disso com ela então fala o seguinte mano quer uma dica? eu tenho medo cara das coisas que você fala fala o seguinte fala pega vai embora quando fazer o seu dedo você vem de novo não eu não quero aí amor a proposta é boa né é boa né a gente dá um rolê antes e depois no final do dia eu não sujei a mão você sujei a mão ah eu sei que você é cretina e velho que foi? você não tem vergonha cara? é? nossa velho já pensou se você tivesse pra pelo menos dois amigos igual eu? mais dois? não você me ajudou pra caralho valeu você tá ligado né mano? você não tinha andado antes no dia? tinha sim mas você falou que teve um quadro? não você é foda mano é da hora velho valeu mesmo gostou da caminhonete? é da hora na verdade eu já conheço bem a caminhonete já viajei já era com tudo ela que não tinha andado ainda né ah é algo assim você não tinha andado também? é eu falei cara eu falei dela com esses pneuzão que você colocou aí e inscribe para um prazer é um prazer prazer no meu dedo, gente prazer e o dedo é espiritual ok? nem você sabe o que você falou beleza galera é isso aí vamos finalizando esse vídeo por aqui espero que gostaram deixa aquele like se inscreva no canal compartilha com seus amigos até o próximo vídeo, valeu, é nóis e... Tchau, 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 tchau e... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho